De volta com o programa Revista do Campo, agora falando aqui da Fazenda Albertina, que fica no município de Dumont, próximo a mais ou menos uns 20 quilômetros de Ribeirão Preto. A Fazenda Albertina, que é propriedade da Cristina e do Álvaro Veronês. E é bom te falar aqui de Dumont, gente, porque aqui tem uma característica interessante. É terra da produção deliciosa de defumados e embutidos de suínos. Por isso é muito conhecida por essa particularidade. E esse local aqui, que a gente vai gravar o quadro musical de hoje, recebendo meus amigos já de tanto tempo, Humberto e Marçal, muitíssimo obrigado, viu gente? A gente que agradece, é um prazer imenso estar aqui com você, muito obrigado pelo convite e estar participando do seu programa. Tá certo, obrigado, viu Marçal? Muito bom, Dino, bom estar com você novamente aqui. E a gente teve esses dias aqui, vocês fizeram a participação aqui junto com Proença e Camacho, né? Pois é, fazendo aqui um som mais volumoso de violão, ficou bom toda a vida. É, somando, né? Exatamente. O bom de músico é isso, do bom de músico é raiz, porque não tem essa coisa de ciúme, de vaidade, um junto, encontra, troca a letra e é isso que fica bom, né? É isso mesmo, principalmente na nossa geração, né? Que a gente é muito amigo, então tem essa confraternização, a gente ajuda muito. Tá certo, deixa eu falar um pouquinho com o Caboclo, que está lá na ponta. Já meu amigo de tantos anos, gosta demais desse Caboclo aí, gente, o Chumbinho, baita sanfoneiro, né? Prazer de coração, viu Chumbinho? Pô, Dino, o prazer é meu, né? Obrigado mais uma vez, né, do convite, de nós estar aqui. Fico feliz por você estar aqui acompanhando essa duplona e tantas outras já, né Chumbinho? Bom, gente, mostrar aqui o quinto trabalho de Humberto e Marçal, Paixão Sertaneja. É só no Mal da Caipira, coisa boa que tem aqui. Essa dupla aqui grava bastante, que é uma característica interessante de fazer. Vocês fazem, assim, uma releitura de clássicos, não é Humberto? A gente faz, a gente faz, a gente grava muito clássico, porque o pessoal perde bastante. E a gente também grava inédito, que é pra gente mostrar mais o nosso trabalho. Então, a gente procura fazer o que o povo gosta. Já que você falou de clássicos, eu quero pedir um clássico pra você. E lembrar aqui de um grande amigo nosso, que foi embora há quatro meses, né, que é o Lio, né? Dupla Lio e Liel. E a gente vai fazer aqui uma homenagem a ele, que é o Caminheiro. Vamos fazer? Vamos lá. Bora. Caminheiro de Lavaíno, pro mundo da minha terra. Por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra. Caminheiro de Lavaíno, pro mundo da minha terra. Caminheiro de Lavaíno, pro mundo da minha terra. Por favor, diga pra mãe, selar bem do que é meu, cuidar bem do meu cavalo. Caminheiro de Lavaíno, pro mundo da minha terra. Caminheiro de Lavaíno, pro mundo da minha terra. Do meu cachorro-cumbeiro, meu galo-índio brigador. Minha velha espinhada e o violão chorador. Oi, caminheiro, me faça este favor Caminheiro, diga pra mãe, pra não se preocupar Se Deus quiser este ano, eu consigo me formar Eu tirando meu diploma, vou trazer ela pra cá Mas se eu formar nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Que bonito, né? Pra você, viu, meu amigo Nilfo? Nosso amigo, né? Nosso amigo, nossa Homenagem pra ele A gente vai fazer mais uma já já então, tá certo? Vamos lá Mas antes eu quero agradecer aqui a sua presença A do Marçal também, obrigado, viu, Humberto? Obrigado, Marçal Chumbinho, muito obrigado, viu, amigo? Chumbinho, a gente que agradece, viu? Obrigado a você Pode ter certeza que a gente vai encontrar muito mais vezes, tá certo? Se quiser Humberto, Marçal, a casa é de vocês, tá certo? Muito obrigado Olha, gente, nesse papo gostoso aqui com o Humberto e o Marçal e também o Chumbinho O programa Revista do Campo desta sexta-feira já está chegando ao final de mais uma edição Ótimo fim de semana a todos Lembrando que na segunda-feira que vem estarei de volta às oito da noite Se o nosso bom Deus assim permitir Grande abraço a todos, até lá E vamos terminar, posso pedir aqui, né? Vamos lá Uma casa de caboclo Não é? Coisa boa, vamos lá A minha casa Que é a casa de caboclo Não tem conforto Como outras casas tem O que eu tenho Realmente é muito ponto Mas felizmente dá pra mim e mais alguém Graças a Deus É uma casa abençoada Na minha mesa Sempre tem o que comer E porventura Se alguém me der pousada Esteja certo Que eu hospedo com prazer Eu não invejo Quem tem casa mais bonita Nem menosprezo Um ranchinho beira-chão O que importa é achar em casa rica O Lucas abre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboclo Não é preciso ficar louco de chamar É o bastante Dá sinal que está chegando Já vem alguém E vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo Não faça pouco Fala em casa passear O cafezinho com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples Encostada ao pé da serra Se é amigo Não depara onde eu moro Vá ver de perto O meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas Que eu adoro Vá ver de perto O meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas Que eu adoro O meu céu aqui na terra Com o céu aqui na terra E conhecer as criancinhas Que eu adoro É isto Sua